E galerinha, já tô aqui na casa da Dani, tá totalmente abandonada aqui, totalmente E é o seguinte, galera, pra quem não viu o vídeo antes, ela acabou ficando na... Ai, que sinto que você tá rindo da nossa filha, né? Ela tem medo? Ela não quis voltar pra casa, não quer voltar pra casa dela E é o seguinte, eu contratei uma empresa pra vir retirar todo o parquinho da casa dela, Elton Também, porque senão ela vai embora Preciso escavar, pra ficar na casa dela, né? É, porque ela tá um dia na Adri, um dia na nossa casa Ela tá toda... como eu não posso dizer? Ela tá tremendo, galera, ela não quer voltar, ela não quer voltar literalmente pra casa dela E a gente... ué, essa luz pisca Nós não podemos nem falar pra ela que essa luz... para ela Nós não podemos nem falar pra Dani que a casa dela tá com essas luzes assim, ó Deus me livra, só aí que ela não volta mesmo E é o seguinte, galera, eu tava aqui, lavei todos os tênis dela Ela deu uma organizada e tá bem abandonada a casa dela E assim, eu contratei uma empresa Elton, você acha que eu... que eu mitei? Você mitou, você mitou Porque assim, precisava, né? Precisava tirar pra ela pegar o medo Eu também já aproveitei pra ser um produto aí na casa pra ela ficar mais contente É... e é assim, a gente tá fazendo de tudo, viu, galera? Pra ela poder ficar mais em paz aqui Porque a gente quer que ela fique na casinha dela E ela merece, né, galera? Porque ela lutou muito pra ter essa conquista dela Então a gente tá aqui pra dar toda a força pra ela, né? Essa casa é bonita, ela é uma casona grande Grande, bonita Só que assim, ela não se deu o parquinho Porque aquele balanço foi pra lá, foi pra cá E ela ficou em desespero, Elton E aí eu ficava? Não, Elton, você não pode falar isso pra ela Não, mas eu ficaria também Eu pra mim... Eu nada pra que o balanço... Não, mas eu falei pra ela que foi gato Geralmente é mesmo Fazendo barulho ainda Não, Elton, nem fala isso pra ela Enfim, galera A empresa já vai chegar aqui na casa dela Tá dando até eco Porque realmente ela abandonou geral a casa dela E eu vou acompanhar a galera, todo o pessoal Pra retirar, pra mostrar pra ela Eu vou atrás dela e vou mostrar pra ela A empresa tá tirando tudinho, não vai ficar mais nada lá Então bora? Bora acompanhar a empresa? Então bora acompanhar, galera Amém, que dê tudo certo E ontem, galera, ela abandonou tudo aqui Deixou roupa em cima da mesa dobrada Isso aqui ficou tudo bagunçado Ficou muito agitado ontem Porque quando chegou e ela foi desligar esse boneco Ela tirou da tomada Quer ver? E ele murchou E aí fez um barulho de ferro muito grande E a gente achou Ó, ele vai caindo Ele vai tirando todo o ar Mas ele não fez barulho de ferro Vou deixar até desligado Eu liguei pra vocês entenderem Então na hora que ele murchou A gente viu um barulho muito forte Mas a gente não esperava Que o barulho fosse no balanço Por isso que a Dani abandonou a casa dela Enfim E dá dó Porque tá todas as coisinhas novas dela montadas É... Deixa eu ver se aquele ali tá desligado Tá desligado Então só pra vocês terem noção Eu liguei E fui desligar Pra vocês entenderem Que não era o barulho de ferro dele Porque ele não tem ferro Por isso que ela já deixou tudo abandonado aqui Por conta... Por conta da situação de ontem Mas enfim O rapaz vai chegar pra desmontar Que eu pedi pra ele desmontar E aí eu vou chamar ela de volta pra casa dela Cheguei aqui Já pedi pro homem vir desmontar Graças a Deus finalmente O rapaz chegou né Vi Que bom que você pediu pra eles vir a gente tirar Porque a Dani chorou bastante ontem A Dani chorou galera Não quer voltar E aí agora o pessoal já chegou Vão começar a desmontar E já vai levar tudo esse parquinho daqui ó Vai, vai levar E aí agora convencer ela de voltar pra casa dela Porque ela mudou agora né Então ela tem que... Eu espero que ela volte sim Não, ela precisa voltar Ela tá com bastante medo agora É, eu vou falar com os meninos Pra falar com ela Conversar certinho Porque os meninos convencem ela a voltar E aí a gente vai se revezar Eu pedi pra minha sobrinha uma hora ficar Oi, boa tarde Olá, boa tarde Ficar um dia que você fica Outro dia eu fico Pra pousar com ela Até ela se acostumar Porque foi tenso, viu galera Foi tenso, tenso Ó o parquinho Esse balanço Porque a Dani não quer mais ficar na casa dela Pô, ela acabou de se mudar E eu acho a judiação Mas ela é uma menina que lá é muito medrosa Então já pedi Eu hein Já pedi pra eles desmontarem aqui E daí vai dar tudo certo E eu vou pedir pra Dani voltar pra casa dela Porque ela chegando Não vai ter mais nada de parque Enfim Aguardando eu Aguardando o senhor vir tirar Aí eu vou mostrar tudinho pra Dani Pra que ela não fique mais com medo Porque realmente Foi uma noite bem difícil mesmo Pra ela E a gente teve que tirar ela da casa dela Porque ela não conseguiu ficar Enfim É só aguardar mesmo Que daqui a pouquinho Ele já está aqui E a gente teve que tirar ela 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 Amém. 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 Finalmente galera, terminou. Já desmontou. Cavucaram aqui, tiraram tudo da base. E agora finalizar aqui pra mim Ir atrás da Dani E convencer ela de voltar pra casa dela Porque ela tem Pânico, pânico, verdadeiro pânico De balanço, então já resolvemos O problema dela, agora vai levar isso aqui Vai limpar, já tem uma galera Já limpando aqui Limpando todo o jardim, deixando tudo Organizadinho Isso aí vai trazer mais paz pra ela Finalizou? Já era Foi rapidão, né? Pra tirar Aquele lá, pra mim tirar lá Eu tenho que soltar aqui Ah, sim Vamos agora soltar Qual que é a chave que solta aqui? Aquele, eu vou trazer aqui Ah, tá bom O que é a chave que soltar aqui? Amém.